O vereador Carlos Gueiros subiu a tribuna para alertar sobre a necessidade de haver mais diálogo entre a Prefeitura e a Câmara do Recife. Vice-presidente da Câmara, o vereador Carlos Gueiros explicou na tribuna do plenário os motivos do pedido. Eu trago aqui nesta tarde um problema que eu estou com ele desde junho, apesar da boa vontade do secretário João Braga, apesar da boa vontade da secretária executiva, doutora Tassiana, lá da mobilidade, o assunto não foi resolvido. Paz, meus senhores, um escritório de advocacia pediu licença de localização e funcionamento no dia 22 de junho, até hoje não foi concedido, por conta dos entraves burocráticos da Prefeitura. Olha, os entraves burocráticos e o esforço do secretário João Braga e o anúncio dele, pelo menos quando vem aqui, é desburocratizar. É preciso que o prefeito tenha conhecimento dos inúmeros escritórios de advocacia, de contabilidade, consultórios médicos, que não têm licença de localização e funcionamento, por conta dos entraves do funcionamento, a coisa mais simples do mundo, seria dar uma licença de localização. Será que o prefeito tem conhecimento? Então é através da sua bancada, é através de conversando com os seus vereadores, que ele tomaria conhecimento, mas ele relega essa conversa a segundo, terceiro ou quarto plano. Não é possível que isso continue. Esta bancada tem dado a ele o apoio como nunca ninguém deu. Aqui nunca se rejeitou nada, agora sempre através de pessoas, de prepostos. Mas nós, vereadores, que fomos eleitos pelo voto do povo, que ajudamos ele a ser eleito, Nós não conversamos com o prefeito, nós não temos oportunidade, a não ser solenidades que a gente ri, se cumprimenta, aperta a mão, mas a gente precisa conversar assuntos políticos de interesse comuns. Rinaldo Júnior elogiou o colega pela atitude e também fez críticas ao Executivo. É que não existe diálogo com essa Câmara de forma alguma. E eu corroboro que eu também escuto nossos amigos, nossos amigos vereadores, todos eles, no mínimo, fazendo as suas ponderações a respeito do comportamento desse prefeito. Eu não votei nele. Não teria votado nele, porque sei e não é um governo que ia me representar. Mas essa casa aqui está na hora de dar uma resposta. E não fala aqui o vice-líder da oposição. Vou falar aqui um vereador eleito da cidade do Recife. Logo mais cedo, o professor Antônio Luiz Neto, que também tem minha admiração, e eu tenho aprendido muito com ele. Veio esse microfone de a parte, falou belas palavras, mas ele quis dizer o seguinte, secretário Marco Aurélio, presidente Eduardo Marques, chega a hora, vereador Carlos Gueiros, dessa casa, dar uma lição e mostrar que estamos aqui porque fomos eleitos de forma direta pelo povo do Recife. Não dá mais para estar aprovando requerimento somente. O que a gente quer é o nosso direito de propor à cidade e não estar votando um veto indiscriminadamente. Então, mais uma vez, eu não podia deixar de vir esse microfone de a parte, porque quando a V. Exª sobe aí para defender essa casa, eu sinto que a V. Exª está me defendendo. Eu quero parabenizar por esse gesto. Mas o vice-líder do governo, Heriberto Rafael, saiu em defesa do prefeito Geraldo Júlio. Concordo com V. Exª que se a gente levasse esse debate, com certeza, ao prefeito, ele tomaria uma celeridade muito mais rápida. E isso a gente tem que brigar como líder do governo, como vice-líder do governo, para que isso venha a ser uma realidade. A gente tem um canal direto, não precisa, sempre que necessário, a gente bate a porta e seja atendido. Das vezes que eu fui e bati a porta, fui atendido. Posso ser uma exceção, mas eu escuto dos meus colegas e o que eu puder ajudar, os colegas sabem daqui que a gente está para fazer essa ligação com o governo e acho que vocês têm toda a autoridade de bater na porta e pedir para ser atendido. Tenho certeza que haverão oportunidades que não dará para ser atendido realmente por alguma eventualidade, mas que tenho certeza que o prefeito faz questão de dialogar com os vereadores.